Você chegou, espantou minha solidão E eu que tinha um lugar bem no meu coração Encontrei você pra encontrar em mim O amor, o amor Eu bem tentei, mas pra que fugir Do amor, o amor E pra nós dois se fez um encanto Não há mais nada a fazer Se for pra você A de ser pra mim Nosso eterno amor E pra nós dois se fez um encanto Não há mais nada a fazer Se for pra você A de ser pra mim Nosso eterno amor Nosso eterno amor Não há mais nada a fazer Não há mais nada a fazer Não há mais nada a fazer Se for pra mim Não há mais nada a fazer